MIMI 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 SEXY MIMI Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PointeGamer Bom galera, dessa vez aqui eu vim descer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? O isso é necessário pra vocês aqui, é um vídeo bem fera mesmo Em que no caso, eu vou estar mostrando pra vocês aqui 3 bugs e glitz, beleza? Eu vou não sei se diferenciar eles Então logo de começo eu vou explicar o que são bugs e glitches Que a gente pode encontrar aqui no Minecraft Pocket Edition, beleza? São bastante legais aqui, são os mais legais dessa lista aqui Então se você gosta de vídeo de bugs e glitches aí Acompanha o canal aí, cara, que você vai ver muito de isso aqui no canal ainda E deixa o seu like aí também, beleza? Se você for novo também, se inscreve E é isso, galera, só lembrando também que eu postei um outro vídeo hoje de manhã Se você quiser ver ele, tá bastante engraçado mesmo Então é nóis, cara Siga o exemplo aqui desse computador aqui Que tá mandando você se inscrever, beleza? Olha o Windows dele, é bastante interessante, né? Pois então é nóis, galera, deixa o seu like aí e bora lá Bom, galera, o primeiro bug aqui que é bastante interessante, cara Aqui no caso é esse bug aqui dos quadros, beleza? Acho que vocês já viram ele, ele é um bug muito engraçado mesmo Porque basicamente dá um liga, olha só, galera Olha que louco, quando eu quebro esse bloco aqui, né, cara? Não aconteceu nada Ah, aconteceu, até que enfim, cara, por isso que não ia acontecer nada Cara, vocês viram aí que meio que, vamos dizer que foi uma boa de quadros aí, né, cara? É bastante interessante isso aqui Pra você tá fazendo, você coloca um quadro aqui E basicamente você vai vindo de longe, beleza? Você vai vindo, aí vai quebrando ele Até que a hora que chega desse lugar aqui que você consegue punhar quadro Mas tipo, os quadros eles não mudam lá Basicamente, estamos colocando quadro assim Mas tá, vamos dizer que, é... misturado Então não dá pra você ver Só na hora mesmo de você tá quebrando o bloco Que você vai tá conseguindo ver Ou se você quiser, você vem aqui de perto e quebra e muda, cara É bastante interessante mesmo Bora pro próximo Bom, galera, o próximo bug aqui, ó Grit, cara, é um dos mais legais mesmo Que você vai conseguir, basicamente, aí Tá fazendo alguma escada de bloco Ou uma cobra de botes aí Muito louco, beleza? É bem interessante porque você consegue fazer Com todos os tipos de botes diferentes E tipo, vai levitando aqui Então dá até pra você fazer um transporte Se você for ver aí, né, cara? É muito interessante mesmo Dá pra você misturar as cores E é bem legal mesmo Porque, tipo, cara É meio que um grit aí Que provavelmente vai ser retirado do Minecraft em breve Então se você quiser curtir Curte agora Porque, cara, é bem interessante, ó Dá até pra gente movimentar essas coisas, etc É bem louco mesmo Então é isso Bom, passando pro último Grit aqui Que é um dos mais legais e mais recentes Que eu já presentei aqui no canal Isso aqui vai ser, basicamente, um grit Que você vai conseguir tá fazendo Uma máquina de bolha, beleza? É bastante interessante mesmo Ou se você quiser Você pode dar algum outro nome É muito interessante mesmo Então é nóis, cara Pra você tá fazendo aqui Você vai precisar desses itens aqui Vocês estão vendo, beleza? Cerca de madeira aí Pode ser aquela cerca de pedra Playstone Plate E um balde d'água Junto com um bote, beleza? Então você vai fazer Essa estrutura, basicamente Você vai colocar desse jeito aqui Você vai vir com o bote Pode ser qualquer tipo E vai colocar ele Vamos dizer que aqui Pra parede, beleza? Então quando você sair daqui Você vai ver o seguinte, cara Tá fazendo um monte de bolha aqui Olha que interessante, cara É um dos itens mais legais aí mesmo Porque dá pra você usar ele de decoração Dá pra você fazer de diversos tamanhos Esse... Vamos dizer que essa máquina de bolha aqui E o mais interessante, cara É que você usa poucos itens aqui E é de um bug, né? Que provavelmente também vai ser retirado Do Minecraft Eu não sei, né? Aquele do quadro já tá alguma Acho que as duas versões já E não tiraram Então talvez a gente Não retirem esses outros também Que eu assisti no vídeo Então é nóis, cara Mas eu basicamente fui só E se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe nos favoritos Muito obrigado pelo pouco A gente são férias Bom dia, galera Ao se sentar cá A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook E é nóis, cara Eu tô meio que enrolado, né? Então é isso Deixe seu like aí E valeu!